O governo federal publicou nesta segunda-feira o edital do concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Ao todo, 171 vagas estão disponíveis para seis estados da Amazônia Legal e dessas, 34 são para Rondônia. Há oportunidades para nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas de 3 a 23 de dezembro pelo site da Banca Organizadora do Certame, o Sebrasp. Das 34 vagas disponíveis, 22 são para técnico ambiental e 12 para analista ambiental. Para o nível médio, o cargo é de técnico ambiental e para o nível superior, o cargo é de analista ambiental. Ambos os cargos pertencem à carreira de especialista em meio ambiente, a mesma de outras instituições, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido. Para técnico ambiental, é de R$ 72,80 e para analista ambiental, a taxa é de R$ 104. Para ambos os cargos, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, mas os salários variam. Para o cargo de técnico ambiental, a remuneração mensal será de R$ 3.605,34. E para o cargo de analista ambiental, o salário é de R$ 8.089,64. Período de inscrição de 3 a 23 de dezembro e aplicação das provas, dia 6 de fevereiro.